O produtor não é apaixonado por soja. É que o soja é uma cultura interessantíssima. Ela tem uma capacidade de adaptação, claro que a pesquisa que fez isso, uma capacidade de adaptação fantástica. Os maquinários dela são praticamente os mesmos que nós usávamos para trigo, então não houve grandes mudanças. E ela tem acima de tudo isso que é fantástico. Por mais que nós tenhamos quedas e altas de preços, nós temos liquidez. Eu não me lembro até de um momento, talvez na implantação do plano real ali, nós tivemos um pouquinho de problema de liquidez da soja. Depois nós nunca mais tivemos. Falando na soja, na região noroeste, na região que começou a produção da soja, Cruz Alto, Paceretã, enfim, aquela região Pascudo, não tem praticamente muita coisa para se aumentar a área de soja. Tem aquela área de milho, que praticamente ficou os produtores, que são produtores de milho mesmo, produzindo milho. Cruz Alto está ali naquele torno de 92 mil hectares de soja por ano, vem um pouco para cima para baixo, não tem mais como mudar. E nos últimos anos, alguns anos de estiagem na nossa região noroeste, norte, enfim, lá a média da fronteira foi melhor que a nossa. Então, daí vem a assistência técnica novamente, tem que trabalhar em cima de materiais, em cima de toda essa parte técnica, para que realmente aquela região consiga continuar produzindo. E aí sim, acreditamos que a área continue aumentando o estado. Nós fomos uma boa capacidade de investimento nos últimos anos. O produtor soube se equipar, soube se ajustar. Há um momento que era oportuno para isso, de um lado, linhas de crédito, de outro, mercado abrindo essa possibilidade para ele fazer a conta e dizer, olha, eu posso investir. Mas me parece assim que o limite nosso, hoje, é um limite justamente de nós poder incrementar tecnologicamente níveis de produtividade mais elevados. Aquela velha conta, se nós temos hoje, na média do estado, andando aí a 50 sacos por hectare, nós temos muito produtor chegando a 70, 80, com ajustes de manejo, com uma preocupação em cima do ajuste tecnológico em uma relação também de composição de custo diferente a isso. Se você pegar friamente o número de soja, eu acho que nós, efetivamente, estamos assim, avançando de uma forma bastante incisiva em áreas que têm umas vulneráveis, extremamente vulneráveis, com, tu precisa ter muito cuidado, muita tecnologia, e tecnologia, muitas vezes, hoje, está sendo confundida com você fazer altos investimentos. Então, é uma preocupação que a gente visualiza isso. Nós temos uma condição de solo, e isso nós já experimentamos no estado. em 1979, nós chegamos a 4.200.000 hectares de soja. Por quê? Porque nós tínhamos um fator igual que nós temos hoje, que é um fator preço. E depois, por outras dificuldades, nós nos retornamos a 2.600.000 hectares, para depois nós começarmos um fator progressivo. Então, eu vejo assim, que não é diretamente você tem um limite ou não. O que nós temos é que usar as tecnologias, nós temos que usar estratégias de produção, aonde nós possamos, dentro de um sistema de produção, bem organizado, que nós possamos, então, ter um equilíbrio maior. Porque nós ter 5 milhões de milho de soja e 800 de milho, me parece que a balança não está de acordo. Então, tudo isso vai ser o próximo. Então, eu vou olhar para o próximo. Então, eu vou olhar para o próximo. Então, eu vou olhar para o próximo. O que é isso?